Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Ele me ama, com ele eu ando na luz. Eu tenho um amigo que me ama, seu nome sempre exaltarei. Assim ele diz pra você, pende a mim que eu vos aliviarei. É Jesus, Emmanuel, é o pão vivo que desceu do céu. Emmanuel, é a estrela da manhã. É maravilhoso, também é fiel. O seu nome sempre vou louvar. É o leão da tribo de Judá. Nele você pode confiar, Deus vai te ajudar. É Jesus, Emmanuel, Deus vai te ajudar. É Jesus, Emmanuel, é a estrela da manhã. É maravilhoso, também é fiel. O seu nome sempre vou louvar. É o leão da tribo de Judá. Nele você pode confiar, Deus vai te ajudar. Eu tenho um amigo que me ama, Seu nome é Jesus. Eu tenho um amigo que me ama, Com ele eu ando na luz. Eu tenho um amigo que me ama, Seu nome sempre exaltarei. Assim, eu disse pra você, Vem dia a mim, Quando eu limpiarei. É Jesus, Emmanuel, É o pão vivo que desceu do céu. É a estrela da manhã, É maravilhoso, também é fiel. O seu nome sempre vou louvar. É o leão da tribo de Judá. Nele você pode confiar, Deus vai te ajudar. É Jesus, Emmanuel, É o pão vivo que desceu do céu. É a estrela da manhã, É maravilhoso, também é fiel. O seu nome sempre vou louvar. É lenda, tribo de Judá. Nele você pode confiar, Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar.